A história vem de Enéas Marques, município de pouco mais de 6 mil habitantes, que já é famoso depois que um morador explodiu a fossa, tentando matar baratas. Mas o animal agora é um pouco maior. Trata-se de um galo que bota ovo. Eu acho que um rapaz muito, um vizinho de lá é meio aprontador, eu acho que ele põe os ovos sem o cara enxergar. Não sai do galo. Não é do galo. Eu digo que não é do galo. Mas não vi ainda. Mas pode ter, sei que tenha. Nunca vi uma história dessa. Não vi. Bom, para tirarmos a história limpo, vamos até a comunidade de Vista Alegre, entre os municípios de Enéas Marques e Francisco Beltrão. É aqui que mora o seu Itacir Silva Ramos com sua família. Na propriedade, ao lado da rodovia, ele cria galinhas e alguns galos. Entre as 16 aves está o galo índio, que foi presente de um amigo há quatro meses e já virou estrela por aqui. Na primeira tentativa de mostrá-lo, ele ficou tímido e fugiu da câmera. Agora sim. Na fuga, deixou para trás o motivo de tanta curiosidade. A prova de que ele não é um galo qualquer ficou no galinheiro. Corre aqui, cerca ali, convencemos o galo botador a dar o ar da graça. Inicialmente, o galo osco, batizado carinhosamente pelo seu Itacir, dividia espaço com uma galinha. Um tempo depois, o produtor resolveu separar os animais e encontrou o primeiro ovo, mas achou que ele havia sobrado no galinheiro. Dois dias depois, ele encontrou o segundo ovo e ficou assustado ao saber que era o osco, responsável pela postura. Levei aquele para dentro e falei para a mulher, mas olha, eu não tenho certeza, mas é o galo que está apoiando, porque como é que tem outro ovo ali? Tá, tudo bem, passou. Dali dois dias eu vim tratar, outro daí sim, eu tive certeza que era ele que botava, ele que bota ovo. Inicialmente, a esposa do seu Itacir duvidou e preferiu guardar segredo. Não falamos nada para ninguém, ficamos só nós dois, mas no terceiro, conferimos, era verdade. E era o galo? Era o galo, contamos para os outros daí, saiu a notícia. E tem sido assim a rotina do galo osco, a cada dois dias um ovo. O proprietário afirma que a alimentação é a mesma das outras aves. Às vezes do quireira pura, às vezes do milho, e raditio, salada, repolho, couve que tem na horta, que eu dou para ele comer. O ovo está ali? Os ovos estão ali, então aí os ovos, para quem quiser ver, quem quiser presenciar, está aí. Para entender melhor a história, procuramos a professora de avicultura do curso de zootecnia da UTF-PR, dois vizinhos. A médica veterinária, que possui doutorado, explicou. Esse galo provavelmente é hermafrodita, né? Então ele possui testículos e o ovário e o sistema reprodutivo feminino, né? Para poder botar ovo. Não é comum isso? Não, é bem raro. Eu particularmente nunca vi um galo desses ao vivo, né? Voltando à propriedade, certos de que a história é fundamentada, fazemos uma proposta a seu Itacir. Seu Itacir, me venda esse galo, vou levá-lo para a Beltrão. Não, né? Vamos deixar esse galo, esse galo aí vale ouro, né? Porque é galo e galinha junto. Não tem proposta? Não, não, não tem proposta. É embutido, galo e galinha. É, embutido. Esse é o tal de dois em um. Não, não tem espião. Obrigado.